Não sei se você já ouviu falar, chama servidão. O que é servidão? É o direito de passagem, né? Você não pode perder o direito de passagem. A servidão é uma proteção pra isso, né? Então, em regra, isso não pode acontecer, não. Servidão é o nome. Agora, você não tem outra opção, né? Não interessa quem vai fazer. Se é o professor Júlio, se é outra pessoa, mas tem que fazer o escapião, né? Porque o escapião é o que vai regularizar esse imóvel, o que vai te fazer você ficar protegido em relação ao imóvel, entendeu? Então, vamos lá.